Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo de história real de terror. O vídeo de hoje, Tômulo Velho, é uma história que o menino teve uma terrível experiência, o zombar do Tômulo Velho. Eu vou estar contando essa história hoje para vocês de releitura. Você que é novo, que gosta de vídeos de história de terror, de cemitério, ou de história de terror, que não seja cemitério, mas seja o sistema, pô, se inscreva aí no canal, deixe o seu like. Vamos lá, para a releitura. Eu sempre ia com minha mãe ao cemitério. Ficavam com os próprios da minha casa. No dia de finado, íamos visitar, tomamos parentes e amigos. Em dormir sete, como todos os anos, fomos bem cedo, para não pegar o cemitério cheio. E, claro, menos vendedores ambulantes na porta. Minha mãe sempre fez questão de visitar os parentes daquele cemitério, porque, às vezes, demorava horas. Eu, como nunca, tenho nada melhor para fazer, sempre acompanho e me divido, olhando as fotos dos mortos, na classe, relendo suas mensagens. Até então, eu não sabia que esse seria o último ano que eu iria a qualquer tipo de cemitério. Acontece que eu passei por um túmulo velho, que é mal cuidado, em alguma achadura enorme no meio. Eu ri e fiz um comentário de muito mau gosto do túmulo e do coitado que ali estava enterrado. Fomos embora, depois de um tempo, em que eu estava saindo, no meio tempo, me perdi o dinheiro, nem me escondi. Embora sem falar nada, eis que o homem me seguiu até a porta do prédio, onde mora no sexto andar. Mas subi para o meu apartamento, em que eu observava o homem, pela janela que, às vezes, me olhava de rabo de olho. Até que ele desapareceu pela outra esquina, naquele mesmo dia de noite. Eu fui tomar banho. O homem acreditou não. Alguém bateu na janela do banheiro. Lembre-se que eu moro no sexto andar. E sei como louco até minha mãe tocar na porta do banheiro. Quando ela abriu, achou que eu estava morrendo. Pois estava fácil a ponto de desmaiar. Botei tudo para ela e meu irmão. Mas ninguém acreditou. Olhamos pela janela e tudo estava como deveria estar. Naquele dia, pedi para dormir no quarto de noite. Ele zoou com a minha cara. Mas acabou deixando. Estávamos a ponto de dormir. Quando na janela apareceu alguém andando ao lado de fora. Meu irmão, o primeiro, me gritou. Quando eu olhei, era aquele mendigo. Ele gritou comigo e disse. Para nunca mais desenhar namorado dos outros. Imediatamente eu me lembrei da piada no cemitério. Minha mãe sentiu no quarto. Mas dessa vez, meu irmão era testemunha. E ela acreditou. Ligamos a bíblia. E oramos por várias horas. Nunca mais o homem. Nunca mais voltei. A pisar em um cemitério. E para o homem. Pela janela que às vezes me olhava de rabo de olho. Até que ele desapareceu pela outra esquina. Naquele mesmo dia de noite. Ficou na banha e quando eu disse ou não. Alguém bateu na janela do banheiro. Lembre-se que eu moro no cestandado. Dizem como louco. Até a minha mãe colocou na porta do banheiro. Quando era abril. Achou que eu estava morrendo. Quando eu estava quase. Eu estava falando que eu ia amanhã. Não tem tudo perda, mas não. Ninguém gritou. Olhamos pela janela e tudo estava que eu vejo estar. Aquele mesmo dia. Veio que para dormir no quarto. O meu irmão liçoou a minha cara. Mas acabou deixando. Estava nos apontos dormindo. Quando eu reparei que entraram dos lados de fora. O meu irmão viu o primeiro e gritou. Aí eu me vim. E gritou comigo e disse. Eu nunca desejava mais o meu irmão. Inventamente me nevei. A minha piada no cemitério. Minha mãe entrou no quarto. Estava aí e disse. Que era o meu irmão. E ficou o seu namorado. E morando por várias horas. Nunca mais vi. Mas eu nunca mais o menino viu aquele homem. Eles pegaram a vida e oraram. Para ver se expulsava aquele espírito. Daquele mendigo. Que tal parecia para o garoto que zombou. Por isso que eu sempre falo. Você vai no cemitério. Nos homens. E quem lá está enterrado. O homem. Eu nunca mais voltei. O homem. Eu nunca mais voltei a pisar no cemitério. Quer dizer. O garoto. Tomatizado. Do que ele tinha feito. Nunca mais ele voltou a pisar no cemitério. Com medo. De o mendigo aparecer para eles novos. Nunca mais o rapaz voltou a pisar no cemitério. Mas não é para poder me adotar. É uma história. Mas porque ele zombou. Ele teve esse cartil. De se tal mendigo aparecer para ele ficar assombrando ele. Mas enfim. Você gostou da história de terror. Não deixe de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. E fui. Não deixe de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.